Estudo do Evangelho de Jesus, o Livro de Marcos. Capítulo 7 de Marcos. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Atualmente nós temos toda uma campanha para lavar as mãos. É importante nós entendermos que o trabalho que Jesus tinha naquela época de quebrar uma série de preconceitos sem ferir os códigos principais da lei e ao mesmo tempo colocar para as pessoas entendimento das leis de amor, das leis de responsabilidade, das leis de caridade uns para com os outros. Então tudo isso era muito novo naquela época. E eram muitos dados que ele tinha ali em mãos, que ele tinha que trabalhar com aqueles dados. E isso trazia para ele certamente alguns inconvenientes como esse. A cultura predominante era de um jeito, mas os discípulos de Jesus eram pessoas muito simples. Então eles não tinham tantas regras de vida. viviam um dia após o outro, pegavam o pão com a mão sem lavar. E isso para os judeus era, para os fariseus, os doutores da lei, eram assim, algo insuportável. Não é que Jesus queria que eles fossem desleixados. Ele simplesmente não cobrava, porque ali tinha uma luz que imunava de todos, que limpava qualquer objeto. Logicamente que nós não vamos pegar hoje, ah, vou pegar comida sem lavar as mãos. Porque Jesus fazia isso. Não é isso que ele quis dizer. E até mesmo isso aqui, foi talvez tenha sido daquele momento. Eles já tinham feito o que tinham que fazer, já tinham lavado as mãos, já estavam ali conversando. E não tinha aquela ideia, tenho que lavar as mãos porque vou pegar o pão. Simplesmente foram comer. Mas as mãos, no conceito deles, estavam limpas. Então tem uma série de fatores que aqui não fica bem descrito. Descreve o fato dos principais dos fariseus e alguns escribas estarem ali em torno de Jesus. e ficam escandalizados eles não lavarem as mãos antes de comer. Todos esses processos que existem dentro do relato do evangelho, é para nós trazermos para o mundo de hoje. E a resposta... Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Muitas vezes. E aqui, como nós vemos, talvez tenham lavado uma só, conforme eu expliquei antes. Estava realmente suja a mão deles? No conceito deles, estavam sujas? Mas os fariseus e os principais judeus, lavavam as mãos várias vezes antes de comer. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Tudo era lavado. Então, eles tinham todo um ritual que foi passado para eles, como que deveria lavar, como que deveria manter as coisas limpas. E tinha que ser assim. A questão do aceio, da falta de higiene, não a falta de higiene por falta de lavar, mas a falta de higiene por não ter um sistema de esgoto eficaz, não ter banheiros condizentes, não ter água canalizada. Isso matava muita gente naquela época. E Moisés, que era um sacerdote egípcio, ele tinha estudado nas escolas egípcias e ele sabia muito, então ele começou a colocar regras. E regras que tinham que ser aceitas, que tinham que ser vivenciadas na base do chicote. E por isso, ele coloca para eles como eles deveriam fazer, de que forma deveriam fazer, e eles seguiam a risca às tradições, porque sabiam das consequências de se intoxicar por a mão suja, por exemplo. Mas não precisava exagerar tanto. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Mas comem com as mãos por lavar. Perguntar isso para Jesus era querer tomar aquele tapa de luva, caprichado, não era? Então, vamos ver. E ele respondendo disse-lhes, Bem, profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. E já mandou logo um hipócrita para eles. Este povo honra-me com os lábios, mas com o seu coração está longe de mim. Jesus, ele enxergava muito além e todos os momentos ele tinha para dar aquela resposta. Aquilo que era necessário colocar para as pessoas despertarem para valores mais transcendentes da vida. Aquilo que era necessário para que eles compreendessem que a vida é muito mais do que lavar as mãos. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros, os copos e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Em tudo nós temos que prestar atenção se nós estamos, como nós estamos nos conduzindo, quando nós estamos lidando com a situação adversa. Nós estamos realmente seguindo os ensinamentos de Deus ou os mandamentos dos homens. Logicamente que todos os países têm suas leis que nós devemos seguir, mas, sempre tem o mas, né? Todos nós temos que procurar entender, compreender e agir com segurança e responsabilidade frente a todas as situações que vêm até nós. Precisamos, assim, fazer da nossa vida uma condição de entender as reações e as relações que nós temos com a vida, principalmente espiritual. As técnicas para lavar os objetos é fundamental, como dissemos, para preservar a saúde. Mas fazer disso um ponto de honra, fazer disso uma questão de exagero, aí as coisas se complicam. E é por isso que Jesus, ele chega e fala para eles, assim, vocês fazem todos os mandamentos dos homens, mas e os mandamentos de Deus? Cadê? Aí nós temos que procurar aprender. Nós temos que procurar entender, cadê os mandamentos dos homens? Cadê os mandamentos de Deus? Saber separar os dois é de fundamental importância. Porque tem aquele momento que você tem que saber seguir as regras de Deus, os ditames da sua consciência. E tem aquele momento que você tem que saber seguir as regras que os homens colocam para nós. Se nós não procurarmos seguir com determinação, com confiança, com fé, perante as coisas de Deus, a gente também não vai seguir a dos homens. E se a gente aprender a seguir certas regras dos homens, desenvolvendo o sentimento de amor, nós vamos seguir as regras de Deus. É importante que nós entendamos que as regras de Deus são para ser aplicadas em todos os momentos da nossa vida, em todos os detalhes. Nós temos a lei do trânsito, o código brasileiro do trânsito. Para eu sair de onde eu estou, para ir para o centro da cidade, vai ter o limite de velocidade, vai ter sinais que fecham, carros que me fecham, carros que estão andando devagar na minha frente, eu estou apressado e quero passar. Eu tenho que respeitar o limite de cada um. Eu tenho que entender que, como cristão, aquelas pessoas que estão ali com apressadas, dando fechada nos outros, ou andando a passo de tartaruga na frente dos outros carros, elas têm a particularidade delas. Eu tenho que respeitar. A mais a lei do trânsito diz isso. Mas todos nós temos o direito de andar como quisermos, correndo os riscos. E por não respeitarmos as regras dos homens, colocou-se radares nos sinais, câmeras nas ruas, para que nós todos pudéssemos começar a entender nossas responsabilidades. E é interessante que nós só tomamos, a nós que eu digo, a grande maioria das pessoas, só tomam a consciência da responsabilidade de fazer as coisas certas quando sabem que estão sendo vigiados. A pessoa vai na estrada querendo andar a 200 quilômetros por hora. Aí ele avista um carro da polícia, ele tira o pé, pisa no freio e tenta andar devagar. Então, todos temos que ter responsabilidade. Se a velocidade é 110, para que andar 200? Se a 110 está de bom tamanho para nós irmos onde precisamos. É tudo questão de responsabilidade. E se você desrespeita as leis dos homens, no caso do trânsito, que é mais simples a gente explicar, e você está a 200 quilômetros por hora, você bate numa vaca, esfarela seu carro, mas a vaca voa, cai na frente do outro carro, que não tem nada a ver com a sua indisciplina, as pessoas batem, se ferem, ou tem um grande prejuízo financeiro, o seguro está vencido, e você foi responsável por morrer antes da hora, suicídio, inconsciente, indireto, por levar o prejuízo ao outro, mais um crime, e, por ferir outras pessoas, mais um crime, que você vai responder pelo tribunal da sua consciência. Então, vamos prestar atenção e saber que, para sermos bons cristãos, temos que ser bons cidadãos. E, para sermos bons cidadãos, temos que ser bons cristãos. Saber caminhar com segurança, saber caminhar, vivenciando uma coisa de cada vez, saber caminhar, respeitando as regras que o trânsito tem para nós. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardar-lhes vossa tradição. Aí, você diz assim, na minha família, nós somos todos estressados. A gente chega no trânsito, ninguém anda menos de 120 igual por hora, de jeito nenhum. Se vem a multa, a gente dá um jeitinho de cancelar. Como está a sua consciência? Se você não segue a regra dos homens, você não segue as regras de Deus. Por outro lado, no trânsito eu só ando com 10 quilômetros a menos do que está previsto nas placas. E não adianta querer ficar irritado comigo que eu só ando assim. Aí, você pega a pista da esquerda, anda na ascência, a velocidade é 110. E não sai, porque você só anda assim. Então, você não está sendo um bom cristão nessa hora. O bom senso deve prevalecer. Você quer andar mais devagar? Pista da direita. Segue as regras. Então, nós temos que saber colocar as leis lado a lado. Agir de acordo com os ditames da minha consciência cristã e agir de acordo com os ditames da lei. Vamos ser todos felizes. Porque Moisés disse, Honra teu pai e a tua mãe e quem em maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Em maldisser, Moisés era duro. Ele disse para não matar, mas no código de lei dele, ele colocou vários momentos, várias situações que deveria matar. Então, ele agia às vezes com extremo rigor, contrariando os dez mandamentos que era divino, mas para que aquelas pessoas se educarem. Porque senão, os filhos falavam assim, meu pai está muito rico, ele não quer me dar nada, vou matar ele, vou pegar as coisas para mim. Então, já deixou que se você tentasse fazer alguma coisa contra seus pais, de mal dizê-los, que nem era uma ação física, era simplesmente verbal, você deveria ser punido com a morte para fazer com que os filhos se respeitassem aos pais. Ele tinha um motivo naquele momento para fazer isso. Ele tinha um motivo para colocar freio nas maluquices das pessoas daquela época. Mas, contaria o mandamento de não matarás. Por isso, nós temos que ter cuidado, porque o que é de Deus é de Deus, o que é dos homens é dos homens. E Jesus manda o quê? Ame seu filho com todo amor. Filho, ame teu pai com todo amor. Nós temos que treinar fazer isso. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar a mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Imagine, então, todo o trabalho do bem que eu faça vai beneficiar meus pais. Então, eu não preciso fazer mais nada para ele. isso aqui tem que ler de novo. Porém, vós dizeis, se um homem disser a seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. E nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, em muitas coisas, fazeis semelhantes a estas. se nós temos que aprender a seguir os ensinamentos de Deus, nós temos que aprender a seguir os ensinamentos de Jesus e amai vosso pai e vossa mãe, essa é a lei de Deus, os dez mandamentos. agora, o que eu faço de bem para os outros vale para os meus pais? em termos de caridade que eu faço que eu faço pelos outros vai beneficiar meus pais com os chamados bônus horas, sim, mas eu não posso deixá-los abandonados, não posso deixá-los jogados, eu tenho que ampará-los, eu tenho que fazer o possível para socorrê-los. e ali, em prol de fazer a ganância de querer que as pessoas ofertassem mais para o templo, provavelmente, falando que não precisava de fazerem mais nada pelos pais, faziam apenas, dariam apenas as dádivas ao Senhor e aí estaria tudo resolvido. Ao passo que nós temos que procurar seguir o Cristo, seguir a Deus e amparar aqueles que nos ampararam e nos deram a vida e, se não fossem eles, nos amparar como ampararam, como chegaríamos onde chegamos? Invalidando, assim, a palavra de Deus pela tradição que vós ordenastes em muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Ele deu o exemplo mais ignóbil que tinha, o deixar de assistir aos pais, mas existiam muitas outras semelhantes a esta e eles estavam preocupados em lavar as mãos. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. E a voz de Jesus ecoava para muitos lugares. Era aquela voz que penetrava os ouvidos em qualquer lugar, em qualquer distância. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. mais o que sai dele e isto é o que contamina o homem. De novo, ele está colocando aqui para nós raciocinarmos na amplitude das situações que nós agimos. temos que ter todo o cuidado do mundo. Ninguém vai pegar a água de um rio que está cortando uma cidade populosa cheia de esgoto jogado nele para beber. Ninguém vai fazer isso. Então, nós temos que ter o cuidado de não ingerirmos qualquer coisa. Isso tem que ficar bem claro. mas ele está mostrando que aquilo que sai que nós exteriorizamos é aquilo que está contaminando nossa alma. Porque o que nós exteriorizamos se nós exteriorizamos coisas exteriorizarmos coisas ruins vai levar as pessoas em torno de nós coisas ruins. Portanto, é necessário treinarmos fazer o bem. É necessário treinarmos agir pelo bem. assim o mestre nos ensina assim ele nos convida a agir. O trabalho deve ser sempre voltado para fazer o bem. Exteriorizar o bem sempre. Palavras boas palavras de bênçãos palavras de luz que iluminam os caminhos das consciências das pessoas para assim sermos pessoas melhores. se alguém tem ouvidos para ouvir que ouça. Depois quando deixou a multidão e entrou em casa os discípulos interrogavam acerca desta parábola. Ali a multidão ficou meio assustada com o que você imagina ele está lá conversando com os principais dos fariseus com os principais judeus pessoas importantes que foram de Jerusalém até lá na Galiléia para conversar com Jesus e ele solta essa para todo mundo ouvir. Não há fora do homem nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar mas o que sai dele isto é que contamina o homem. E agora eu quero pegar mais um gancho. Quando nós tomamos a homeopatia para purificar nosso perispírito porque a homeopatia é um remédio energético que age tratando a nossa estrutura perispiritual a nossa aura vai ficando mais limpa então nós vamos ficando menos vulnerável aos adoecimentos aos vírus das bactérias que existem por aí. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando que nós vamos nos melhorando ética e moralmente mais resistência nós vamos ter a esses ataques virais. No livro Renúncia nós temos um exemplo assim quando Alcione diante de toda a peste que estava matando tantas pessoas ela cuidou de várias pessoas com a peste e ela não deu nem um espirro não adoeceu porque ela já tinha um perispírito fortalecido purificado criando todo o mecanismo de defesa necessário para que ela passasse imune aquela aquele adoecimento aquela praga que ali estava. Se alguém tem ouvidos para ouvir que ouça era uma frase característica que Jesus sempre dizia depois dele bater essas sentenças essas parábolas assim mais que envolvia mais o nosso emocional para a gente refletir mais para fazer com que as pessoas pensassem mais porque não dava para relacionar com essa parábola simplesmente com o intelecto você tinha que usar vários recursos cognitivos para você poder entendê-la e deixava que as pessoas saíssem pensando se tem ouvidos para ouvir que ouça depois quando deixou a multidão e entrou em casa os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola é importante entender que ele conversava sempre com os espíritos a parte em determinados momentos em determinadas circunstâncias e ele disse-lhes assim também vós estáis sem entendimento não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar porque não entra no seu coração mas no ventre e é lançado fora ficando puras todas as comidas compreender que aquilo que a gente come vem o que é nutriente fica no corpo o que não é nutriente é jogado fora então isso não pode nos contaminar aquilo que nós precisarmos comer na hora que precisarmos comer nós vamos comer ah então a gente pode comer qualquer coisa que não vai nos fazer mal não desafiarás o senhor teu deus temos que ser inteligentes o suficiente para não criarmos pendengas discussões falácias negativas e procurarmos então compreender passo a passo como devemos agir de que forma devemos tomar as ações para nos melhorarmos para nos corrigirmos e para nos aperfeiçoarmos tudo na nossa vida é questão de entendimento tudo na nossa vida é questão de aprimoramento e nós todos temos que procurar seguir os ensinamentos do Cristo raciocinando ele estava colocando ali que não vai contaminar o nosso coração mas se você tomar um veneno você morre mas em compensação aqueles que tem o espírito totalmente puro os venenos não fazem o mesmo efeito então tudo na vida tem os prós e os contras que nós devemos procurar compreender e entender continuando ele dizia o que sai do homem isto é que contamina o homem então o que sai contamina mas o que está saindo de nós que vai nos contaminar porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos os adultérios as prostituições os homicídios os furtos a avareza as maldades o engano a dissolução a inveja a blasfêmia a soberba a loucura isso é muito mais perigoso do que aquilo que a gente come portanto você quer fazer uma dieta para desintoxicar nosso organismo leia Marcos capítulo 7 versículo 21 antes bom o capítulo 7 todo vai começar lá no 16 fazendo todas as colocações que nós temos que observar aí se você chegar aqui no versículo 21 e 22 e ver se você não está cometendo nenhuma dessas ações no seu dia a dia não está levando as pessoas a ficarem desequilibradas com as suas palavras com as suas ações procurem ver está querendo enganar alguém para levar vantagem quais ações e atitudes você está tomando no seu dia a dia com o pensamento está adulterando as pessoas às vezes não adulteram na ação mas adulteram no pensamento na prostituição prostituição não é só procurar as prostitutas tem várias ações que pode ser enquadrada aqui como agir sem nenhum compromisso com a responsabilidade homicídios que as pessoas que matam as pessoas que roubam as pessoas que querem acumular tudo para si as maldades o engano a dissolução a inveja a blasfêmia a soberba a loucura tantas coisas que nos prejudicam que nos fazem mal e a gente esquece de parar para observar todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem ou seja você quer ser desintoxicado comece com a desintoxicação psíquica controlando seus pensamentos controlando a sua mente controlando seus pensamentos educando seus conflitos e evangelizando seus sentimentos as nossas emoções nós temos que aprender a evangelizá-las para que a gente não seja e não viva à mercê de situações desagradáveis todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem e levantando-se dali foi para os territórios de tiro disse Dom entrando numa casa queria que ninguém o soubesse mas não pôde esconder-se ele sai dali vai até o Líbano tiro esse dom fica no Líbano e ao entrar numa casa para que ninguém soubesse mas não tinha jeito todos já tinham percebido que Jesus estava naquele lugar e estava passando por aquela região porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouvindo falar dele foi e lançou-se aos seus pés e aí no momento que ele Jesus chega em Sidon em Tiro Sidon uma dessas duas cidades ele chega numa das casas e logo uma pessoa já sabendo que tinha uma filha possuída de espírito imundo arroja seus pés e todo mundo da cidade logicamente a notícia voa e ficam sabendo e a mulher era grega sirofenícia de nação e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio então ela era grega filha de pais gregos e sirofenícia de nação porque tinha nascido ali na região do Líbano que antigamente chamava Fenícia e por algum tempo foi dominada pela Síria provavelmente por isso que era sirofenícia mas Jesus disse-lhe deixa primeiro saciar os filhinhos porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos imagina o olho de Jesus olhando para aquela mulher e falando dessa forma carinhosa ao mesmo tempo meio ofensiva porque ele falou que ela era um cachorro por não ser judia mas ele precisava testar-lhe a fé testar-lhe a humildade testar-lhe a sabedoria ela porém respondeu e disse-lhe sim senhor mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos isso que é humildade isso que uma pessoa saber se portar diante das dores dos momentos tão difíceis com tanta simplicidade com tanta pureza de coração com tanta resignação para alcançar o objetivo se fosse outra pessoa se fosse uma pessoa mais arrogante na hora que comparou aos cachorros ela saltaria os cachorros literalmente sobre Jesus mas ela agiu com inteligência com perspicácia com sabedoria é um exemplo maravilhoso de humildade que tem no evangelho então ele disse-lhe por essa palavra vai o demônio já saiu de tua filha à medida que ela adquiriu a humildade não tinha como o obsessor continuar perturbando a filha dela porque ela precisava da humildade e passava e usar a sua humildade na prova de amor à própria filha porque por amor à filha ela aceitou aquele conjugado de verbo que Jesus fez a chamada de uma cachorrinha e continuar serena mantendo a fé e pedindo apoio ao mestre e indo ela para sua casa achou a filha deitada sobre a cama pois o demônio já tinha saído a criança ali tranquila repousando descansando e ele tornando-a sair dos territórios de Tiro e Sidon foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis interessante relata-nos aqui apenas que ele foi a Tiro e a Sidon e essa mulher veio pedir ajuda e recebeu a cura não relata outras será que Jesus foi lá apenas para ajudar essa criança indo para Decápolis e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele e tirando-o a parte de entre a multidão pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua mas uma questão da pessoa ter humildade de aceitar tocou-lhe os ouvidos e depois não fala onde ele cuspiu talvez seja no próprio dedo e tocou na língua dele a saliva de Jesus era a saliva de Jesus não a nossa tá bom gente mas também outra prova de humildade da pessoa de aceitar aquela situação para ser curado e ele leva-o à parte e levantando os olhos aos céus suspirou e disse é fatal isto é abre-te e logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente esse poder de Jesus de curar cada um com a técnica especial e diferente das outras inerente àquela pessoa é fundamental para entendermos o quanto é importante a fé a compreensão a humildade e o amor na hora de receber os benefícios divinos porque os benefícios só vão vir se nós tivermos com o coração aberto para receber qualquer xiste que esse jovem fizesse qualquer atitude que ele tomasse desproporcional ou que não condizesse com aquela com aquela técnica utilizada por Jesus ele não receberia o benefício mas ele estava lá para se curar com fé com coragem e na certeza que Jesus sabia o que estava fazendo e ordenou-lhe que a ninguém o dissessem mas quanto mais o proibia tanto mais o divulgavam quer que alguém não conte alguma coisa faz assim não conte para ninguém aí entende conte para todo mundo e interessante que Jesus várias vezes falava para a pessoa para não contar e eles iam dando testemunho e admirando-se sobremaneira diziam tudo faz bem faz ouvir os surdos e falar aos mudos tudo Jesus tinha uma solução todas as dificuldades ele lá estava para recuperar aquelas pessoas recuperar aquela saúde todos estavam encantados com Jesus todos se encantavam com o divino mestre que a todo momento estava pronto para ensinar esclarecer e deixar um exemplo de amor e uma ação que mostrava o seu poder transformava corações transformava vidas que possamos nós sermos bons seguidores do Cristo transformar os nossos corações em bênçãos de luz e podermos também sermos bons seguidores do Cristo que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre que Jesus nos abençoe